Olha aí, senhores, a situação que fica aqui os moradores desse pedaço da rua Doisbalpia de Sousa, no bairro de Ação. Vejamos bem, senhores. Os senhores não gostam de lixo na porta de suas casas, correto? Então, por que dos senhores jogarem lixo na porta da casa dos outros? Se vocês querem que serem respeitados, querem o lixo fora de suas casas, então é justo vocês manterem o lixo fora das casas dos outros, das portas da casa dos outros. Se vão contratar um carroceiro, se vão contratar um caminhoneiro, contrate, mas que nesse contrato, que nesse acordo que vocês fizerem, peçam para que eles descartem no lixão municipal, que não descartem nas portas ou do lado das casas alheias. Se vocês não querem ser incomodados, então não incomodem os outros. Se vocês querem ser os direitos, respeitem os direitos dos outros. Vamos ajudar, ajudar o meio ambiente, vamos ajudar a Secretaria de Limpeza Pública, vamos ajudar a Prefeitura Municipal de Imperatriz. Vamos juntos, um abraço!